Elayne, é isso mesmo? O documentário vai ser exibido aqui no Museu da Unicesumar às 7 horas da noite, no sábado. Quem tem mais informações para a gente é a diretora do museu, Lloyd Caetano. Lloyd, qual a importância para o museu em um evento como esse? Ele tem tudo a ver com o museu, né? Por quê? O Seu Zico Borg é uma figura interessante na cidade por ser pioneiro e por ter a história que ele tem, né? E esse documentário foi feito por lei de... Aliás, por intermédio da lei de incentivo Aniceto Mate, né? Ele foi concluído agora e aborda a festa junina organizada pelo Seu Zico Borg. E a importância, justamente por essa ligação da história de Maringá sendo refletida aqui no nosso cinema. E essa festa já virou um patrimônio aqui na cidade, né? Justamente. O documentário, ele aborda justamente isso, né? A festa, ela foi tombada como patrimônio cultural e material da cidade, do município, né? E o bacana é que o documentário coincidiu com o lançamento do seu livro, que também trata sobre o Seu Zico Borg, que foi lançado ano passado na Flynn, né? Justamente. O Seu Zico, ele é uma figura folclórica aqui na cidade, né? Além dessa questão da festa junina que ele organizou e que depois foi tombada pelo município, ele também é um exímio contador de causos. Então, ele, nos causos dele, ele incorpora os elementos da cultura popular e traz para a realidade dele, como se tivesse acontecido com ele aquelas histórias que nós aprendemos da infância. E aí, eu transformei esses causos dele num livro, que foi lançado no ano passado e, coincidentemente, junto com um documentário dirigido pela Juliana Divert. Bacana. E para o pessoal que não conseguir assistir, vai ter outras oportunidades de assistir esse documentário? Com certeza. Amanhã, a sessão aqui no Cinema do Museu vai ser uma sessão especial para convidados, para os familiares e para os convidados, as pessoas que participaram do documentário, né? Mas nós ficaremos com uma cópia do documentário aqui, que em outros momentos nós estaremos exibindo aqui no cinema. E também, esse documentário, ele vai seguir um roteiro estabelecido já pela própria direção do documentário, né? Então, ele será exibido em outros momentos, no Teatro Barracão, em Guatemi, na Sala de Cultura do Jardim Alvorada. Então, ele vai ser bem divulgado e, com certeza, vai ser muito apreciado pelo público. Obrigado. Obrigado.